Bom pessoal, eu sou Claudener Garcia, da Natureza e Companhia, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai estar mostrando aí, é um pouco de Caraguatatuba, um pouquinho, a gente vai sempre estar mostrando aos poucos, mas eu dei uma passeada de bike, de bicicleta e vou mostrar para vocês aí a beleza de Caraguatatuba, uma parte de Caraguatatuba, né? Então espero que vocês se inscrevam no canal, nos ajudem e assim nos incentivem a ter mais vídeos no canal. Tá? Natureza e Companhia, não esqueça, se inscreva, curte, compartilha. Vocês vão ver aí pássaro, vão ver animais, vão ver... Eu estou aqui, ó, Caraguatatuba, tá vendo gente? Debaixo de uma árvore, esperando umas pessoas aqui, enquanto isso eu estou gravando para vocês já, para me fazer o meu vídeo. Que Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo aí, gente. Bom, pessoal, andando com a minha bike, pedalando, não é só o que eu encontrei pelo caminho. Aqui é o rio Juqueriquere. Então, caminhando para o Caraguatatuba, apenas 40 minutos que eu andei com a minha bike, aí vocês vão ver muita coisa bonita, essas coisas lindas que tem aqui no rio Juqueriquere, em Caraguatatuba. Aí vocês veem um pássaro, né? Acho que antes tinha uma garça, ela conseguia falar. Esse pássaro não dá para ver direito a imagem aí, mas tem um pássaro aí. Ele chama... Pelo que os pescadores falaram, ele chama-se Totó. É que ele está com a cabeça encolhida para dentro do corpo. Então, não dá para ver aí outra aí, está vendo? Esse pássaro, o nome de Totó, depois eu vou pesquisar sobre isso daí, ele fica aqui, aqui é uma peixaria, e ele fica se alimentando dos peixes, né? Da limpeza, da sobra dos peixes. A gente, na verdade, fica um monte de garça, de pássaro, se alimentando aí no rio Juqueriquere. Caraguatatuba, viu, gente? Então, apenas uma caminhada próximo da minha casa, que eu sou morador daqui, a gente conseguiu encontrar um monte de coisa que deu para fazer essa matéria, que é maravilhosa. Olha só o que nós achamos pelo caminho. Achamos coco. Muitos cocos. Nas calçadas, as pessoas... Dá vontade de subir e pegar. E os pés de coco é baixinho, gente. É maravilhoso Caraguatatuba. E seguindo para a praia, caminha bike. Aqui nós somos próximos da praia dos eventos, né? Onde que acontecem os eventos em Caraguatatuba, aqui no Porto Novo, gente. Aqui é o Porto Novo. Olha lá. Onde que é o show, tá vendo? Aquilo lá é um palco, que é a praia. E eu vou seguindo com a minha bike. Tá com inveja, né? Tá com inveja de onde eu moro. Eu moro na praia. Que bom aqui, viu, gente? É um lugar maravilhoso. Já faz 15 anos que eu moro aqui. E não largo isso aqui por nada. Porque aqui é qualidade de vida. Onde que você pode andar com a bike tranquilo, tá vendo? Não tem quase ninguém. Na temporada enche, mas agora, na baixa temporada, olha que tranquilidade. Você andando de bicicleta. E agora, olha o que nós encontramos pelo caminho. Gente, tem muito preconceito, muita discriminação contra essas aves aí. Aí tem urubu e tem garças. Por que que tem, gente? Os urubus, se sabe que eles são os faxineiros da natureza, né? Eles são os garis da natureza. E a maré sobe. E quando a maré sobe, muitos peixes morrem. E fica jogado por aí. Então, essas aves, elas fazem a limpeza. Elas comem tudo. Eu já vi, como eu sou morador aqui, já vi gente pisar em bagre. Ferrão do bagre mata, né? Já vi até pessoa morrer aqui em Caraguatatuba por causa disso. Então, essas aves, elas fazem um trabalho maravilhoso. Porque ela come tudo que o mar rejeita. Tudo que é rejeitado. E você sabia que pode até dar doença nas pessoas. Mas elas ficam aí e comem. É sirique, morre. É bagre, é peixe. Tudo quanto é tipo de peixe. Não tenha preconceito contra essas aves. Olha, tá vendo? Aí tem garças também. É lógico. Vai se alimentar dos peixes, né? Quando a maré sobe, muito marisco, gente. Essa região aí, a água solta muito marisco. Então, os bichinhos ficam lá pra fora. E essas aves vêm se alimentar. E é algo que nós devemos ter muito carinho por essas aves. Bom, gente. Vocês continuem aí. Mas não para o show, não. Não é um show isso aqui. É maravilhoso. Olha, eu vou começar aí. Depois eu vou sair. Vocês vão vendo as imagens aí. De coisas bonitas que tem pela frente. Na minha pedalada. Apenas 40 minutos de bicicleta, hein? Saio de casa. Eu moro aí próximo aí do Porto Novo. Colônia de Férias. Eu moro no Barranco Alto, mais ou menos. É um bairro que não tem barranco, gente. É Vagem. Não sei por que chama Barranco Alto aqui lá. Uma hora eu vou descobrir o porquê. Tá bom? E aí... É próximo da minha casa, né? É 15 minutos de bicicleta até a Praia do Porto Novo. E é aqui que tem a colônia de férias. Olha que maravilhoso. Tá vendo, gente? É aí que eles praticam esse esporte aí, que é maravilhoso. Fique assistindo aí. Espero que você goste. E você se inscreva no meu canal. Que eu tenho certeza que você vai nos ajudar muito. Não se esqueça. Inscreva-se no meu canal. Tchau. 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 Tchau.